O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu de casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Toda eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Sucesso novo, Túlio Milena Faz aí meu parceiro, o casca de bala Vai, vem E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Toda eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, isso é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, isso é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou E olha só quem caiu foi o raqueiro Versão Brasileira Ramon Nubit Isso é flaguinho moral O bagaço bom É o repertório do cabelo Desde pequeno Pararará Sempre fui donado Pararará Vi-se amigado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde apareço no desvanteiro Cheira no cangote Toma no corote Baredão furando e eu dando um spinote Cheira no cangote Toma no corote Baredão furando e eu dando um spinote E aí? Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos Só macachorra Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos Só macachorra Do vaqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos Só macachorra Vaquejada é vida Alô Dânio Carlos Ramon Dupi Alô minha amiga puta da crop Tamo junto Tamo inocena Beijo pequeno Pararará Sempre fui danado Pararará Viciado e gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde Apareço no espanteio Cheira no cangote Toma no corote Paredão furando E eu dando um espinote Cheira no cangote Toma no corote Paredão furando E eu dando um espinote E aí Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos Só macachorra Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada Do raqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos Só macachorra Do vaqueiro derruba amor E o raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos Só macachorra Mais um caminhão chegando Do maranhão com um gado Sábado o pau quebrou Hoje nós volta a pecado Tá dentro do pé de serre Embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Bem velho e tem novo Dançando cola de Nós engolindo o cano E tiro o cojo com dois filhos Farra na cidade Vai apagar de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade É boa, praia Pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada, é vaquejada Olha mais um caminhão chegando Do maranhão moldado Olha que escapador Pautoroso Se nós botar a pecado Tá dentro do pé de serre Embaixo do juazeiro Nem cheirão na brasa E da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bicola aqui Nós engolindo o cano E tiro o cojo com dois filhos Farra na cidade É boa, praia Pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior Olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade É boa, praia Pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randinho Tá se avançado Mão pra cima A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada É vaquejada Farra na cidade É bom, praia Pagoda e balada Mas vaquejada É vaquejada Som do Paridão Vai Sucesso vem também Vai segurando Pra chupar Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais vem daqui pra mesa Vai Bota do piso Vai Sua Sua Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Vai beber Vai ser no bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais vem daqui pra mesa Vai Olha o swing balançado Papai Vai Vai Mais vem daqui pra mesa Eu vou apagar tudo Vai Mais vem daqui pra mesa Vai Aí Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho vaqueiro O vaqueiro é diferente Alô doutor Alô doutor Vesso Cavalcari Alô Tarsino Praxedo Irmão Vitória Mais um fim de semana Mais um fim de semana se aproxima A mensagem A mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje a noite promete A missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição Eu vou pegar você também Balança 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 Bota na pegada Bora revoar Bora revoar Bora revoar Bora revoar Alô Junho Paz égua Pera Alô Manel da Flora Seu querido Maranhão Bora Minha ruivinha Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje a noite promete E a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição Eu vou pegar você também Bora revoar Bora revoar Bora revoar Bora revoar Bora revoar E a missão não vai falhar Vai ter vaquejada lá no sítio Eu sou o meu leite maturro, meu estilo bruto Minha doutora é gada, já explico tudo Eu sou o aquele, esse é meu mundo Eu sou mal educado, bem desajeitado O meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo Sou a voluntade, bem-vindo ao meu mundo Nossa boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é maturro Meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo embainhada Vem ser minha vaqueirinha, e viver de vaqueirada E viver de vaqueirada Esse é o Brasil do Silvão, a piramete Vem-vindo ao meu cavalo, porém E puxa dano e peca Música Nossa boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é maturro Meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo embainhada Vem ser minha vaqueirinha, e viver de vaqueirada E viver de vaqueirada É pra bater no paredão E puxa dano e peca E a de ser fracão Hoje tem vaqueirada Maré tão tocando, tem forró e tem cachaça Hoje tem vaqueirada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa E eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado E com o Romano da Boi, que hoje eu vou dar choringado As gatas escutando meu nome, o louco todo Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaqueirada Hoje tem vaqueirada Maré tão tocando, tem forró e tem cachaça Hoje tem vaqueirada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém, não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois já disputo a fé até do caminhão Hoje tem vaqueirada Eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado O Romano da Boi, que hoje eu vou dar choringado As gatas escutando meu nome, o louco todo Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaqueirada Hoje tem vaqueirada Maré tão tocando, tem forró e tem cachaça Hoje tem vaqueirada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém, não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois já disputo a fé até do caminhão Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Eu vou pegar o мой cavalo, eu não rasco ninguém, não Eu vou pegar o meu cavalo, eu não rasco pai Não CHEI–TO O razão US-TO Foi yht piqui FS Põe na pegada do gordinho, atravessando o repertório Meu parceiro, um palco de um cedismo arranque Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Pois Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Digo assim, ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Atualizando o repertório, servo de Deus Rename de Abre de Música, estudo, sucesso Vamos lá, tá bebendo Tchau O resto é só fé, só fé, só fé, só fé MTS no Música, estudo, 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 estudo Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem gola comigo que hoje tem vaguejada Que a ave chegue longe e ela olha no prabinho Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira ou se tem hora pra parar Só volta segunda-feira quando minha mãe ligar Só volta segunda-feira quando minha mãe ligar Vem nós lembrançamos Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem gola comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha de longe ela olhando pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira, eu sempre olho pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Tem X1 de vaquejada, se prepare pra perder, eu sou munheca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo boeiro No X1 de vaquejada, tu perde pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo boeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo boeiro No X1 de vaquejada, tu perde pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo boeiro Sua derrota é certa, eu quero receber inteiro Respeita o campeão de vaquejada, seu menino A pegada é diferente do vaqueiro que é de fã Olha o gato da palma, vaqueiro Minha vida mudou depois que eu montei o meu som Chovendo um bebezinha, agora ficou bom E todo dia é moído e desmantelo Com o paredão ligado eu tô bonito o tempo inteiro Falou, braço, cê deixe, atoriza o pendrive Alô, mão, cê deixe, capricha aí nos gatos Hoje tem revoada, encontro de paredão Eu batendo no sessenta e elas ao arco do chão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso, agora virou meu babão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso, olha o balanço Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Israel Divulgações O repertório top dos paredões Minha vida mudou depois que eu montei o meu som Chovendo um bebezinha, agora ficou bom E todo dia é moído de mantelo Com o paredão ligado, eu tô bonito o tempo inteiro Alô, brato, cê beijo, atualiza o pen drive Alô, lão, cê beijo, capricha aí nos gatos Que hoje tem remoada e conto de paredão Eu botando no sessenta e elas ralando no chão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso, agora virou meu babão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso Chama Ai, peraí Chega a pressão do barulhão, vai Oh, pegada, meu filho E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje que tem farreira E mantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje que tem farreira E desmantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiros e Gui Lulia É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Bota porrô, bota piseira, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japãozinho da Cachoeira e Gui Lulia O bravo é os palidões Eu prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir O meu vim lá da quebrada, sorrindo por nada E a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada e às vezes parada Vou lá, preparo um chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, o São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Me preta, quando lembra da treta Na primeira galreta Em nossas fotos, toda parte do nosso pandeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Em meio do sangue, eu te toque, você de jaqueta Quando lembra da treta Na primeira galreta Em nossas fotos, todas as coisas do nosso pandeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Em meio do sangue, eu te toque, você de jaqueta Eu prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que cera é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu rim lá da quebrada Sorrindo por nada E a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a foto estressada e às vezes tarada Rolando prepara um chá só pra te ver sorrir Não tem uma poxa blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Pipeta Quando lembra da treta Na primeira galreta Em nossas fotos, toda a parte do nosso pandeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Em meio do sangue, eu te toque, você de jaqueta Quando lembra da treta Na primeira galreta Em nossas fotos, toda a parte do nosso pandeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Em meio do sangue, eu te toque, você de jaqueta Serta de lição aos bebê A pressão das paredões Taca, dedo Taca, dedo Taca, dedo Taca, dedo Taca, dedo Taca, dedo Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu calado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Vem pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Israel, divulgações O repertório próprio dos 42 dólares Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu calado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer 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 Obrigado.